O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em São Paulo no dia 29 de março de 2017. Assista a mesma programação no canal digital 13.1. Acesse seja digital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Acesse digital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas.